O que é o tratado? É o que estamos ainda a prever. Está a falar o tratado de Lisboa, está a falar já não é. Está a falar já não é. Bom, mas como sabe, para conseguirem que os irlandeses mudassem de posição, prometeram-nos um outro tratado. Até assinaram um documento que disseram que era um protocolo, que não tem nenhum valor jurídico, como sabemos, mas em que prometeram alterar uma série de coisas do projeto do tratado de Lisboa, que ainda não entrou em funções. Sendo tudo mentira, porque de facto não alteraram nada, e porque de facto, agora como disse bem, há muitos observadores que dizem que vamos ter este tratado por muitos anos. Então, como é que se mente nesta União Europeia? Como é que as instituições europeias usam falsos argumentos para enganar as populações? Porque foi isso que fizeram com o povo da Irlanda. Como sabe, aprovaram esse documento, a que chamaram protocolo, no Conselho de Junho. E como sabe, utilizaram-no para dizer que agora já havia uma leitura diferente do tratado de Lisboa. E, na verdade, não existe. Na verdade, só quando houver um novo tratado, é que aquelas alterações eventualmente poderão ser introduzidas. Mas se me diz que não há novo tratado nos próximos anos, então foi por engano, por embusto dos cidadãos da Irlanda. E isso é demasiado grave. Mas nós denunciámos isso por diversas vezes. E, naturalmente, que infelizmente o futuro, a curto prazo, não é sequer um futuro de 10 anos. É um futuro a curto prazo. Vai demonstrar, como houve aqui, muitos outros embustos em toda esta frasiologia para justificar o que é injustificável. Olha, desde logo para Portugal, a perda de dois deputados. Éramos 24 ainda antes das eleições, agora já só somos 22. 56% dos deputados deste Parlamento que entram no tal processo de co-decisão são de apenas 6 países, dos grandes. E no Conselho, 70% do peso do Conselho é apenas de 6 países, exatamente dos mesmos. Ou seja, o que temos aqui é o Diretório das Grandes Potências que poderá funcionar em pleno a partir da entrada em vigor deste tratado. E isso é grave. O Tratado de Lisboa é conhecida a nossa oposição. Mas ela não é oposição por oposição. Ela centra-se em três questões essenciais. A primeira é que este tratado não dá nenhuma resposta para a crise que estamos a viver. Pelo contrário, não só mantém todos os mecanismos que levaram à crise e que contribuíram para o seu agravamento, como aprofunda esses mecanismos. Desde a livre concorrência, os ataques aos serviços públicos, a flexibilidade laboral, a desregulamentação da legislação laboral, enfim, tudo o que contribuiu para piorar as condições de vida, para agravar a pobreza, as desigualdades sociais e o desemprego. Os nossos espectadores sabem da gravidade da situação em Portugal, mas também hoje em muitos países da própria União Europeia. E não está, infelizmente, não está ainda à vista o fim disto, a não ser, digamos, com a profunda luta que é preciso fazer para alterar a situação. Porque ninguém quer assumir as consequências, as causas, mas estão-se a ver as consequências. Ora, o segundo ponto tem a ver, por exemplo, com o reforço do militarismo, que é um dos aspectos altamente negativos deste tratado, que, aliás, já está a ter reflexo no próprio orçamento da União Europeia, quando se prevê um aumento das despesas militares, com prejuízo dos apoios sociais, com prejuízo do apoio à produção. E o terceiro aspecto, de facto, pode-se falar muito de petições europeias, de um milhão de assinaturas. Mas a realidade é que a decisão é cada vez tomada mais longe, mais distante dos cidadãos. E cada vez os cidadãos são mais confrontados com decisões tomadas lá em Bruxelas, e que depois, à posterior, se refletem na sua vida. E ele sofre as consequências, ele e ela. E essa é a realidade deste tratado, e por isso é que nós somos contra. Exigimos o referendo, porque essa era uma forma de pressionar... ...de dar um debate e de ouvir os cidadãos, porque achamos que uma integração europeia construída nas costas de um povo não tem vida longa.